Você é linda e sabe viver, você me faz feliz, esta canção é só pra dizer e dizer. Quem é essa mulher tão linda? Linda mais que demais? Cantada por Caetano Veloso, essa poesia maravilhosa que enalteceu tanto a figura feminina. Nós vamos falar de quem exatamente hoje? A Aurélia Camargo, isso mesmo, a estrela dos bailes fluminenses, que aos 18 anos conquista toda a sociedade carioca. Mais especificamente, a ala masculina, já que era uma mulher maravilhosa, cheia de beleza singular. Mas será que existe realmente alguém tão lindo assim? Bom, quando nós falamos sobre romantismo e falamos sobre idealização, sobretudo idealização feminina, nós devemos pensar que os românticos, escritores, exageram um pouco nessa composição feminina. Porém, Aurélia Camargo é uma mulher singular. E é ela quem dá voz, quem dá vida, quem engrandece o romance romântico senhora. É dele que nós vamos falar agora. Romance escrito por José de Alencar, na segunda metade do século XIX, período do Segundo Império Brasileiro, mais especificamente no ano de 1875. A Aurélia, uma moça sofrida, uma moça que tinha a família muito pobre, condições paupérrimas de vida, de repente, como se fosse um passe de mágica, a Aurélia, então, recebe uma herança. E essa herança transforma completamente a vida da moça. Mas vamos entender melhor o que é isso? Antes de nós adentrarmos na aula em si? Atenção! Senhora é uma obra-prima do romantismo no Brasil. Só que não são somente as características românticas que abrangem essa história. Há também nela características já realistas. Por que realistas? Porque vai mostrar uma sociedade, o seu comportamento e os seus costumes. Você sabe o que é uma sociedade de costumes? Ou um romance de costumes? Romance de costumes, a vida da Aurélia sendo contada. E aí, nós começamos a entender que naquela época, existia uma prática recorrente na sociedade. Essa prática se estendeu depois, ao longo de outros séculos, de outros anos. E por que não pensarmos nessa prática da nossa atualidade? Que prática é essa? O casamento de interesses. O casamento comprado. Lá no livro, fica claro pra nós, que esse casamento comprado, acontecia do homem em relação à mulher. Ou seja, era comum o marido comprar a esposa. Mas, não é isso que nós assistimos, não é isso que nós presenciamos, não é isso que nós acompanhamos na história de senhora. Aqui, ocorre o contrário. É a Aurélia, é a mulher, quem compra o marido, Fernando Seixas. Imagina pra aquela sociedade completamente aborguesada, completamente fechada socialmente, completamente hipócrita. Ler isso e compactuar com o que o José de Aincar escrevia. Sim, porque quando eu leio, quando eu me coloco nessa posição de leitor, eu estou sendo, de certa maneira, cúmplice naquela leitura. Mesmo que eu concorde ou não com o que eu estou lendo. Mesmo que eu aceite ou não. Mas, aquele modo de pensar daquele escritor, vai se refletir também na minha vida pessoal. Olha só. É um romance urbano. José de Aincar, ele vai tratar essa história de maneira que nós, leitores, como eu já disse, possamos nos adentrar à realidade da sociedade carioca daquele momento. Então, adentrarmos aos bailes, adentraremos aos bailes, adentraremos às festas, à suntuosidade, aos figurinos maravilhosos, ao exemplo daquelas mulheres refinadas, daqueles cavaleiros, e de uma sociedade completamente fantasiosa, já que não era toda a sociedade brasileira, e sim uma pequena parcela, que vivia de acordo com o retrato social apontado na história. O público letrado era burguesia, portanto, os leitores eram uma minoria, vamos dizer assim. A maioria mulheres, aquelas mulheres casadoras, ou alguns homens também cultos, outros também considerados maduros, por uma literatura peculiar, uma literatura diferente. Então, como eu disse, uma obra pré-realista para um leitor mais culto, um leitor maduro, um leitor capaz de compreender que a sociedade passava por esse viés, e que esse comportamento influenciava ou poderia influenciar outros comportamentos, já que era um retrato social intenso. A estrutura da obra também traz para nós um enlevo peculiar. Qual seria esse enlevo? Que característica é essa? Uma obra dividida em quatro partes. Porém, essas partes, elas têm algo extremamente inusitado. Elas indicam para nós que nós vamos ler uma história que se trata de uma transação comercial. Qual são, então, essas partes? Que nomes daremos a elas? Preço, quitação, posse, resgate. Olha só! Temos uma transação perfeita, uma compra, um comércio. Mas será que o ser humano, ele tinha valor comercial? Bom, é esse o grande embate da história, e é isso que faz com que um romance romântico alcance o rol de um romance realista, já que a sociedade é tão apontada e há uma crítica intensa a essas ações sociais, humanas, que envolveram os personagens. No primeiro momento, o preço. No preço, aparece, então, para nós, no primeiro capítulo, na primeira parte, um retrato em flashback, da figura de Aurélia, já inserida na sociedade. A Aurélia que tinha como acompanhante Dona Firmina, ela precisava dessa dama de companhia, que não ficaria bem para uma moça de 18 anos, na sociedade carioca, circular pelos bailes sozinha. E aí, Dona Firmina acompanhava a Aurélia nesses bailes maravilhosos, grandiosos, na corte, e apontava para ela alguns futuros pretendentes ali. Porém, a Aurélia, no primeiro momento, ela já visualiza que esses pretendentes, eles eram extremamente hipócritas, já que ela entende que eles se aproximam dela exatamente porque sabiam que ela era uma nova rica, uma milionária, claro, trazendo em si essa beleza que ela coloca aí, né, nos seus vestidos, joias, adornos, mas uma beleza simples por trás de tanta ostentação. E Aurélia, então, decide que iria falar com o seu tutor, com o Lemos. E diz para o Lemos que ele deveria procurar um rapaz chamado Fernando Seixas. E ela estava disposta a pagar para se casar com o Fernando Seixas. Ela oferece mil contos de réis, que é mais ou menos o que equivaleria hoje a um milhão de reais. E o Fernando Seixas se sente atraído pela proposta. No primeiro momento, ele fica constrangido. Mas depois, ele acaba aceitando, sim, a proposta, já que a sua irmã iria se casar e precisaria comprar o enxoval. O Fernando, então, pede um adiantamento desses mil contos de réis. e o restante ele receberia quando o casamento fosse consumado, efetivamente. No entanto, a Aurélia, quando pede a Lemos, seu tutor, para fazer a proposta a Fernando Seixas, para Fernando tudo bem. E aí, quando ocorre o casamento, o enlace, antes um pouquinho ele já toma conhecimento que era a Aurélia, a sua compradora, vamos dizer assim, ele fica feliz. Só que, nessa primeira parte, do preço, acontece algo surpreendente. Contém spoiler. a Aurélia não aceita Fernando Seixas, na noite de núpcias. Ela dá a ele um cheque. Ela faz um documento nupcial e entrega a Fernando os 800 contos de réis restantes. A segunda parte traz para nós a quitação. Quitação, por quê? Aí, agora, nesse momento, nós passamos a compreender o que realmente aconteceu na vida do casal. A família de Aurélia, muito pobre, o pai havia falecido, a mãe também estava prestes a falecer, já que estava muito doente, tinha muito medo de deixar a menina sozinha. A mãe de Aurélia, quando jovem, se casou com o pai de Aurélia, que era de uma família riquíssima, muito abastada, só que a família não aceitava o casamento. Então, a mãe de Aurélia ficou ali a Deus dará. Ficando ali, sozinha, a mãe dela, Dona Emília, passa, então, a ter esperança de que a filha arrumaria um casamento. E a filha ficava todos os dias na janela, vendo alguém passar, trocando olhares com um e com o outro. Olha que interessante, era como se as mulheres estivessem mesmo se oferecendo nesse mercado, que era o casamento. Aurélia, então, conhece Fernando, que passa a frequentar a casa da moça. Ela se sente apaixonada por ele, Fernando também por ela. Porém, ocorre um fato inesperado. Fernando conhece Adelaide, que era uma moça que também estava interessada em se casar e tinha um dote para oferecer a ele de 30 contas de réis. Sabendo que a condição de Aurélia era uma condição precária, era uma moça pobre, ele iria ter que sustentá-la, ele se sente atraído pelo dinheiro. Fernando era um jovem muito bonito, Fernando era um jovem maravilhoso. Porém, Fernando não era rico, não. Era a mãe de Fernando e as irmãs que costuravam para fora davam um duro danado para sustentar os luxos do moço. Mas por que elas faziam isso? Porque para elas era interessante investir no jovem para que ele também pudesse, posteriormente, ter um futuro brilhante também na vida de casado, bem-sucedido na sociedade. Enfim, Fernando deixa a Aurélia, que era uma moça que ele amava, uma moça pela qual ele estava apaixonado por causa do dinheiro de Adelaide. E antes que o noivado acontecesse, surge para ele uma proposta de trabalho no Nordeste. Ele trabalhava no jornal e ele precisaria passar uns dias no Nordeste. E ele passa meses no Nordeste. E quando ele volta para a corte, ele fica sabendo o que aconteceu a Aurélia Camargo. E o que aconteceu a Aurélia? A Aurélia recebe uma herança do seu avô paterno. Um avô esse que ela nem conhecia, porque a família do pai da Aurélia era riquíssimo. não aceitaria jamais que eles casassem com uma mulher pobre. Duvidavam até disso. Mas o avô descobriu que esse casamento ocorreu e que ela existia. A Aurélia tinha um irmão que faleceu ainda pequeno. Só sobrou a Aurélia. Era a única pessoa que poderia herdar esse montante suntuoso. E aí, então, ela passa de uma pessoa pobre, miserável. E o dinheiro faz com que a Aurélia ganhe notoriedade social. Para ela, os seus valores não haviam mudado. É isso que faz com que a obra tenha característica fortemente romântica. E isso faz também com que nós enxerguemos na Aurélia uma heroína romântica. porque, apesar dela ter herdado uma fortuna muito grande, ela não perdeu os seus valores de simplicidade, de moralidade, os valores que faziam com que ela fosse uma mulher humilde, dedicada. Porém, algo faz com que este romantismo todo e essa idealização toda passem a mostrar essa outra face da Aurélia. Que face é essa? A Aurélia, então, resolve colocar em prática sua vingança, como nós vimos na primeira parte, o preço. E ela executa sua vingança com maestria. Fica claro que a Aurélia tinha uma certa maldade aí dentro do coração. Ela guardou mágoa do Fernando. Isso não era legal para os ideais românticos. Vamos combinar. Na terceira parte da história, posse, nós então passamos a compreender que esse casal que não havia tido nenhum envolvimento desde que se casaram, um envolvimento sexual, um envolvimento afetivo, eles começam a mostrar de maneira hipócrita os sentimentos de um em relação ao outro. Então, a Aurélia se mostrava fria, distante do marido. Fernando, que antes só ia ao trabalho quando tinha vontade, era uma pessoa que não era extremamente dedicada ao trabalho, ele começa a ir mais vezes ao jornal onde trabalhava, começa a se dedicar mais ao seu trabalho e vai buscando alternativas para adquirir o dinheiro que a Aurélia havia dado a ele inicialmente, ou seja, os 200 contos de réis. vocês lembram? Na noite de núpcias, ele pega o cheque com 800 contos de réis. Mas sabe o que ele fez? Ele guardou esse cheque. E Fernando, que antes gostava de aparecer na sociedade, usar roupas novas, sofisticadas, né? Ele começa a agir com simplicidade. É como se tivesse atingido profundamente o seu brilho, profundamente a sua dignidade humana, o fato dele ter sido comprado e mais ainda o fato de Aurélia humilhá-lo e dizer a ele que agora ele estava a serviço dela, já que ela tinha pagado por ele. Percebam a questão da mercadoria, da venda, como se o casamento fosse justamente esse comércio e era o que acontecia realmente na sociedade. É um pouco assustador se nós pensarmos assim, mas isso até hoje ocorre. Pessoal, a literatura, ela tem esse poder. É uma literatura que foi feita naquele momento para retratar um momento preciso, pontual, segunda metade do século XIX. Porém, se nós trouxermos essa história para hoje, aqui, na nossa atualidade, 2020, nós vamos compreender que ela é atualíssima e a gente vai perceber que ela não foge assim de alguns parâmetros, de alguns paradigmas sociais atuais. Bom, e a última parte, a quarta parte, que é o resgate. Resgate do que, afinal? Vocês lembram que eu disse que Fernando, ele trabalha com afinco, ele se dedica a conseguir esse montante, que era os 200 contos, para devolvê-lo à Aurélia? E ele faz isso, ele adquire o dinheiro e ele pega o cheque e aí entrega a ela. Puxa vida, a Aurélia ficou embasbacada, ficou desconcertada, porque ela vê que o Fernando, então, decidiu seguir a sua vida sozinho, sem ela, e percebe que o Fernando havia agido com uma honestidade. Ela percebe que ele se sentiu valorizado ali. Porém, pessoal, agora vem a parte mais sofrida, mais decepcionante da história, contém um spoiler. que parte é essa? O desfecho. E o desfecho ocorre, todo mundo pensa, ah, agora a Aurélia então se vingou, ela vai deixar o Fernando embora. O Fernando também vai embora, cada um vai viver sua vida. Pessoal, só um detalhe, o divórcio ainda não era aceito. Para as mulheres, o divórcio era um problema sério, porque as mulheres ficavam muito mal vistas na sociedade. É citado no livro, inclusive, que as mulheres eram vendidas, aquelas que praticavam o divórcio, aquelas que eram deixadas ou que queriam deixar os seus maridos. Então, era uma situação bem complexa. Não caberia também a este escritor, neste momento, usar o divórcio. Então, uma tática dele, né? E aí, claro que ele daria um final feliz para a nossa heroína. Então, o que aconteceu agora? E ele, então, se despede da Aurélia depois de ter devolvido a ela o cheque de 800 contos e o dinheiro nos 200 contos. A Aurélia olha para ele e diz, Fernando, fique comigo, eu sempre te amei, sempre vou te amar, olha a prova! E aí, ela vai lá na sua gaveta e pega um documento que era a herança dela. Olha só, a prova maior do meu amor por você. Eu o coloquei como meu herdeiro. Você faz parte do meu espólio, da minha herança, dos meus bens. Eles serão divididos com você. E aí, então, Fernando e Aurélia se entregam no último parágrafo do livro, eles se entregam ao amor. É um trecho que é para nós como se fosse uma metáfora dessa entrega, porque não, ela não aparece de maneira clara, mas ali eles se entregam ao amor conjugal, ali eles se entregam ao casamento e ali o casamento é consumado. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Obrigada!